A estação ferroviária da Gameleira, que está abandonada em Belo Horizonte, vai ser recuperada e cedida a FUNED para a construção do primeiro Museu de Saúde Pública e também da arte circense, vai ser a estação ciência na cidade do circo. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Carolina Saraiva. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos. Por enquanto, mato no entorno da estação, mas como a parceria entre a FUNED e a prefeitura já está fechada, os próximos passos são a restauração do terreno e também do prédio da estação, que é de 1917. O DENIT também doou três vagões de carga para o futuro museu. A ligação do Museu da Saúde com a estação é porque antigamente os médicos iam atender pelo interior mineiro, pelo sertão mineiro de trem. Eu conversei também, Laura, com alguns vizinhos que estão super felizes com a notícia de que a estação vai virar museu. É com você aí no estúdio. Obrigada, Carol.